Música Neste vídeo você vai saber como é elaborado a cada quatro anos o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Os diversos ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas que recebem dos estados e municípios. Por exemplo, os investimentos em transportes surgem das necessidades da população, que solicita providências das autoridades municipais. Se a solução for muito cara, como a construção do metrô, por exemplo, o município repassa a solicitação para os governos estadual e federal. O Ministério do Planejamento, então, reúne e organiza as propostas dos ministérios e órgãos públicos e envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto do Plano Plurianual, o PPA, e isso deve acontecer até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. No Congresso, o projeto do PPA é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares. Segue, então, para o Plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões aos deputados e senadores e também por meio de audiências públicas. Depois de aprovado, o projeto volta ao Executivo para sanção do presidente e publicação como lei. O período do PPA é o mesmo do mandato presidencial, quatro anos. Mas esses períodos não são coincidentes. O PPA fica em vigor do segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do mandato seguinte, quando o governo prepara um novo PPA para ser discutido e votado no Congresso. E a cada ano é feita uma avaliação do PPA. Esses relatórios de avaliação ficam disponíveis para consulta na internet.